Fala galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra poder trazer mais um vídeo junto com vocês E depois de muito tempo, sim, eu vou ativar aquele botão que você já sabe Que é o botão do rage que tem dentro do Clash Royale, meu irmão Não ative esse botão porque geralmente dá muita N Mas antes de tudo, já deixa aquele like e já se inscreve no canal, meu parceiro Inscreve-se no canal, pelo amor de Deus, hein E bom, mano, aproveito que você já tá se inscrevendo no canal Vamos que vamos naquele pique porque lançou aí vídeo novo lá no canal Sextei Então dá uma visitinha lá pra você poder assistir que, pô, mano, tá bom demais, cara Tá muito legal Então, galera, estamos aqui dentro do nosso game maravilhoso Só que não Mas, mano, a gente vai tá jogando aqui com o nosso Super Deck Troll E a gente vai também ver qual que vai ser a reação do cara quando for jogar contra esse meu deck Cara, já tem muito tempo que eu não ativo esse botão do rage Que vocês vivem me pedindo em live Ativa o botão, ativa o botão Eu prometo que eu vou ativar E vou ficar agora, um mês depois desse vídeo, desativado com ele de novo Beleza, então, ó, desativando o botão Vou até tirar um print aqui que isso aqui vai virar capa Beleza? Ó, desativei Ixi, tá... Vamos lá Aí Voltamos Olha aí, cara Olha aí, velho Vamos lá Então, beleza Vamos botar aqui o nosso barrilzão Vamos ver qual que vai ser a pegada do cara Ok, velho Vou botar a Valkyria lá atrás Vou botar um Novamente aqui pra poder tentar fazer engabelation, né É, velho Eu não sei muito bem o que que eu vou fazer aqui contra esse cara Vambora Ai, 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 ai Machucou, hein Machucou, hein Beleza Ele tem tornado A gente já sabe mais ou menos aí como que vai ser Essa estratégia dele O problema é que ele só tem carta, velho Só carta boa pra cauterar, gente Meu Deus do céu, velho Eu já tô vendo que esse cara vai botar emoji pra vacalhar com a nossa cara Ok, tá gastando Tá o rei, né É o rei dos três feitiços, ele Três feitiços E já pegamos o deck difícil aqui contra o nosso Só pra poder fazer aquela irritabilidade contra a gente, né Ok, vou botar a Valkyria Começou, né Começou Vambora Já começou Já começou Mano Esse cara vai me irritar, vis Bora, fi Mano Não tem como, velho Não tem como ganhar esse cara, mano É agora É agora a chance do Nick Falhou Mano, falhou demais, velho Cara, não tem como, gente Meu, eu peguei o pior deck que eu poderia pegar nessa nossa jornada aqui Vaga Scrooge Perdeu 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 Irritado de verdade aqui Cadeira vai começar a penar aqui, hein Vambora Beleza, ele colocou princesa ali Deu três de elixir pra gente Então já estamos combando, né É o Combinas Nossa Os Goblins dele deram mais danos aí do que eu, hein Ok Ok Não gostei Nossa Aí, ó Começou Obrigado, cara Era tanto tempo que eu não assistia a esses trecos aí de Ó Ó o porquinho Já adianta pra nós, né Opa Meu Deus Ah não, velho Troncudo muito bem colocado, hein Vai E agora você vai botar o quê? Nossa senhora, cara Nossa senhora, cara Beleza A bruxa lá atrás, né Ahá Ó o foguetão Nossa, eu já imaginei Ah Beleza Beleza, beleza A gente vai tentar parar esse cara Ah não Aí é vacilo, hein Perdemos aqui Ó o suspiro da vida Do fôlego Do Jesus Mano É o que eu queria, brother Nossa Vambora Vambora A gente precisa levar essa princesa Vambora Vambora Nada demais Nada de muito É, cara Vambora Aí ele vai botar foguetão Muito bom foguetão, cara Muito bom foguetão Para quem quer Que ele faça isso mesmo Mano Aí é sacanejo, né Toma Toma Ah, tu não fez isso, mano Vamos lá Opa! Opa! Ah, não, mano Vagabundo, velho Olha aí o que eu tô falando, mano Emoji é muito chato Ele fica o tempo inteiro botando esses emojis, cara Tá bom, né, bruxa? Tá bom, né? Mano, eu cuspi minha tela toda, velho Meu Deus do céu, cara Ok, ok Vamos lá, vamos que vamos Eu vou desativar esse emoji, eu vou trancar ele Por mais um mês, pelo amor de Deus Não dá, cara É muito chato aí Esse negócio de cara ficar colocando emoji o tempo inteiro Beleza Barra é usada só pra entender mais ou menos o que esse cara tem Ai Ah, não, cara Eu botei a Valkyrie A Valkyrie é um péssimo bait pra ser usada Tá Murcha sombria Ele não vai entender nada Vai tá doidão Comeu Comeu Ah, não Quando era criança Que isso? Ai, não vale Cidadão americano Podia fazer o bait agora, né, velho Vem cá Vem cá Vem cá Ele vai Vai, 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 vai fazer Ele vai fazer Cadê a bruxa? Não deu Mano, essa bruxa foi muito nerfada Pelo amor de Deus, Supercell Faça uma coisa legal pra gente Nerfe o gole e não a bruxa, né? Gol é a carta mais apelona de todas É o as da manga de qualquer deck Vamo lá Agora eu dei, tipo O que ele queria, né? Vai ser muito difícil ganhar esse deck, velho Tch 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 Vamos 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 Que isso Caracoles Mano, essa bruxa é muito apelona Cara Mano Então é isso Emoji me atrapalha Emoji é uma coisa chata E se você odeia emoji Eu quero saber qual emoji você mais odeia Que eu vou dar um coração pra você aqui embaixo Bota aí na descrição Eu sou o Nick E até o próximo vídeo